Olá, eu sou o Flang e hoje iremos jogar Castlevania Symphony of the Night E antes de enfrentar o último boss, eu vou tentar pegar a espada mais rara do jogo E eu vou mostrar lá como é que pega Então com o poder mágico de edição, já vou pular pra... Aqui, chegamos no lugar aqui, ó É bem na biblioteca, na primeira entrada aqui E aí você tem que farmar essa cabecinha aqui que vem voando Então, ó, é só fazer isso daqui Entrar, sair e ficar aqui infinitamente Até cair o item Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu, mano Para, velho Yes! Agora sim, agora sim, rapaz Crystal Grimm! Crystal Grimm! Boa, agora sim eu dropei a espada que eu queria, cara Essa espada, ela dá mais dano que a minha, velho Nossa, e ela é mais rápida Olha só, hein, quanto a minha dá, ó Olha, ó, mano Vai tomar no cu, olha isso Olha isso, que coisa escrota, rapaz Mano, agora eu tô foda Agora, com o poder mágico de edição, já vou pular pro Drácula Lá pra eu voltar no lugar onde eu tava Cara, vai tomar no cu, olha, olha Vai tomar no cu, Cavaleirão Eita! Cara, agora vocês estão fudidos, Cavaleirão Cara, puta que pariu, velho Tá arregaçando sempre, Cavaleirão Level up! Muito bom, cara Mano, arregacei esses Cavaleirões aí Pronto, agora sim, hein É pra cima Para, para o alto E avante Vamos salvar aqui rapidão Antes que eu morrazão E let's go, porrão Overwrite, overwrite Com certeza Bora Bora Hora do Drácula, porra Bora Agora o bagulho vai ficar louco, hein Agora que tem uma crise Crisagrim Crisagrim Minha Crisagrim Oh Oh Crisagrim Cara, vamos De morceguinho De morceguinho De morceguinho Bonitinho Bora Para o alto E avante Pronto, cheguei já Cheguei já, pronto Ahn Eita, o velhão Olha o Shaft Você fez muito bom Você fez muito bem Chegando tão longe Eu não esperava o Menos do Filho do nosso mestre Então você que estava Controlando Belmonte Sim Eu sou O padre negro Chamado Shaft Esse mundo Precisa ser limpo Na Na fornalha Do caos Por que você fez Belmonte Lord dos castelos Blá, 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 blá Ah, cara É With holy power If two vampire hunters Were to fight each other And fight each other Oh, louco, rapaz Certo Exactly Cara, esse priest Todo, todo Ali paradão, velho Isso vai rodar a precisão Isso vai rodar a precisão Mas o plano falhou Ele falhou mesmo Nossa, não Ele vai ter que me matar Pronto Cara, se fodeu, bichão Se fodeu Eu tenho a Chris Sugrim Talvez Ah Cacetada Oh Não Você falou que ama o Darkness Então você vai pra lá Pra toda a eternidade Mas Mas meu Mas meu Meu destino Foi atingido Eu disse É Ele libertou Ele conseguiu libertar o Drácula Cara Bora Agora é o Dráculinha Rapaz É É Rapazinho É Rapazinho É Amiguinho Eita Pai Papai Você foi comprar Cigarro Não voltou mais Eu esperava que nós não Viremos nos ver mais Puta Ai Rapaz Puta É Rapaz Essa mãe dele Mamãezinha dele Rodou Errei Bora Puta Sire A Wicked Human Oh Eita Não Não Drácula Se eu serro ela No nome da minha mãe Eu No nome da mamãe Eu vou derrotar você de novo Eita WTF Ai Ele é grandão Cara Tomou no cuzão Hein Drácula Ota Ota vão Bom dia Só Mano Vai tomar no cu Dráculinha Caralho Já Viremos Quando você veio Viremos Quando você veio Não mais Mano Matei ele Como 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 Eu Fui Santeio Derrotado Caralho Eu já matei Que fácil Que fácil Também Olha a espada Que eu tava Que profeta É para um homem Se ele ganha o mundo E Luzes Sua 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 Matheus 1626 Eu acredito É louco Tava Tava Falando A Bíblia Agora Me conte Qual As últimas Palavras De Lisa Ela disse As últimas Palavras Da mamãe Não Não odeio Os humanos Olha só Porra Olha só Drácula Me desculpe Tchau Meu Adeus Meu filhote Fui comprar Cigarro De novo Eita Acabou Já acabou Jéssica Já acabou Drácula Eita É filminho Acabou Acabou Ganhei Eu ganhei Rapá Tá acontecendo Alguma coisa Eita Agora sim Castelo Vai rodar Mano Mas que lutinha Fácil Que lutinha Fácil Pra quem Tá com a Chris Puta Merda Cara A Chris A Grim Bagaçou O Drácula Sem mais Nem menos Rapaz Fatiou Passou Boa 06 Olha que gráficos Maravilhosos Pior que esse Era o top De gráfico Na época Cara Você olhava Assim Nossa Parece o castelo De verdade Parece o castelo De verdade Rapaz Nunca vi coisa Mais real Na minha vida Mas pior que era Cara Olha Eu gostei De ter jogado Castlevania Gostei mesmo Ah o Picardão ali Picardão com a Maria Pô Achei que a Maria Ficar comigo Achei que a Maria Ia ficar comigo Richter Quer dizer Deve ter sido doloroso Pra você Realmente Mas você precisa Sempre se lembrar Olha só A frasezinha de efeito Alucard O que você vai fazer agora? Não Achei que a gente Ia se amar agora Ô Maria Achei que a gente Ia se amar Agora Maria E você vai ficar com o Richter Tá de sacanagem Adeus Nós não vamos encontrar de novo Alucard Porra Eu dei uma friendzone nela Dei uma friendzone nela Cara Ah é melhor assim Putz Algum dia talvez Algum dia talvez E naquele dia Talvez É ó Nossa pior que eu dei uma friendzone Zonizada nela Cara Vamos sair daqui Não Dei uma friendzone nela Rapaz Ela Alucard Espera Eu gosto de você Aí Não Tchau Tchau Ó a musicona E bem Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa aquele like Comente E se inscreva no canal Pra mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau Tchau